Fala Big Geeks! Hoje eu estou trazendo a análise completa do Moto G8 Plus. A Motorola surpreendeu trazendo a família Moto G8 ainda no ano de 2019, já que mais ou menos para março, abril, ela lançou a família Moto G7. E pelo que ela deu a entender, agora os lançamentos serão realmente mais frequentes, isso tudo para poder acompanhar o mercado e poder sempre trazer aparelhos mais atualizados. E olha, eu gostei das novidades que a Motorola adicionou aqui à família Moto G8, principalmente aumentando a bateria com 4.000 mAh e agora também com o carregamento turbo mais rápido de 18 watts. Na geração anterior, o Moto G8 Plus anterior, trazia uma bateria de 3.000 mAh que, convenhamos, já estava defasada para os padrões atuais. Aqui são 4.000 mAh, esse aparelho também traz uma tela Full HD Plus de 6,3 polegadas, com o recorte em formato de gota, abrigando a câmera frontal. Vem com um triplo sensor traseiro e também traz o foco a laser. Legal que ele traz recursos do Motorola One Action, já que ele vem com uma câmera de ação com 16 megapixels, e ângulo de abertura de 117 graus. Também vem com a lente de 48 megapixels com abertura de 1.7 do Motorola One Vision, inclusive com o modo noturno. Então temos aqui boas novidades no Moto G8 Plus. E nesse vídeo quero mostrar todos os detalhes aqui do aparelho, mostrar o seu desempenho em jogos, a câmera, a duração da bateria. A gente vai falar sobre tudo aqui relacionado ao Moto G8 Plus, mas antes não esquece o like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para a Geek você também. Começando pela tela, já que eu falei do display, temos aqui uma tela LCD com panel IPS de 6,3 polegadas, com resolução Full HD Plus, 2340x1080 pixels e com a proporção de 19.000x9. Aqui na parte superior temos o recorte, que abriga a câmera frontal de 25 megapixels com abertura de 2.0. E aqui mostrando a parte inferior do aparelho. O Moto G8 Plus traz duas opções de cores e essa aqui é a versão na cor cereja, que é muito bonita, por sinal. Ela é um pouquinho mais clara em cima e vai tendo um gradiente, ela vai ficando um pouquinho mais escura aqui na região de cima. Essa tampa traseira é feita em vidro e as bordas são feitas em metal. O Moto G8 Plus traz 9,1mm de espessura e pesa 188g. Aqui na lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. Na outra lateral temos a bandeja, ela tem dois slots permitindo usar dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui no Moto G8 Plus. Na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, entrada USB tipo C e um dos alto-falantes externos. O alto-falante aqui nessa parte superior é utilizado tanto para ligações, quanto como o segundo alto-falante. Vou poder trazer uma análise completa para vocês, que é o Huawei P30 Lite. A Huawei veio aqui para o Brasil com dois aparelhos, um foi o P30 Pro e esse aqui é o P30 Lite, que é um smartphone intermediário. Ele foi lançado por um valor um tanto quanto caro, R$ 2.500, mas hoje você pode encontrar... E aqui na parte superior temos um segundo microfone e também a entrada para fone de ouvido. Reparem no detalhe aqui o relevo das câmeras, que não é muito grande, ele acabou ficando menor em relação às gerações anteriores. Quando a gente bate o olho aqui no Moto G8 Plus, já percebe logo de cara que estamos falando de um smartphone da Motorola. Visualmente ele lembra outros aparelhos das famílias Motorola, seja Moto One, Moto G. Mas a Motorola fez uma grande mudança aqui na parte traseira. Em vez das câmeras estarem posicionadas na região central, dentro de um círculo, ela mudou agora a disposição para o modo vertical. E aqui estão as três lentes do aparelho. Essa aqui, que está isolada das demais, tem 16 megapixels e a lente da câmera de ação, né? Da Action Cam, que permite você filmar com o aparelho posicionado na vertical e ela tem um ângulo de 117 graus. A câmera principal tem 48 megapixels e abertura de 1.7. E temos também o sensor de profundidade de 5 megapixels com abertura de 2.2. Logo abaixo das lentes temos aqui o sensor do foco a laser. Olha só, essa região pretinha aqui, que parece até ser uma câmera, na verdade é o foco a laser. E abaixo de tudo isso temos aqui o flash de LED. O sensor de tais também fica posicionado aqui na região central traseira. Infelizmente o Moto G8 Plus não traz os sensores de tais na tela, né? Que é uma tendência aí dos aparelhos de 2019. Mas é um sensor bastante rápido, com uma resposta muito boa. Está aqui, ó, mostrando para vocês. Ó, fazer mais uma vez aqui o desbloqueio. E ele também vem com o desbloqueio facial, basta você olhar para o aparelho. Ele também já vai direto aqui para a tela inicial. O Moto G8 Plus traz aqui o Moto Tela, que exibe data, horas e notificações mesmo com a tela desligada. E a interface dele aqui traz o Android 9 Pie, rodando por cima de uma interface com poucas personalizações. Apesar de ser praticamente um Android puro, a Motorola colocou aqui algumas modificações que você acessa pelo aplicativo Moto. E aqui você pode personalizar várias ações. Você pode fazer uma captura de tela colocando os três dedos aqui em cima do display. Ele vai capturar a tela. Dá para você acionar a câmera fazendo esse gesto, né? Tanto acionar a câmera quanto trocar entre a lente frontal e a traseira. Ele também tem o atalho para você ativar e desativar a lanterna, né? E também traz a navegação por gestos, ó. Quando você desliza aqui, nesse tracinho para cima, você acessa a multitarefa. Está aqui, ó. Olha só. A seção da multitarefa, que tem o formato de cards. Reparem que a interface está com uma velocidade muito boa. Tocando nessa barrinha, você vai para a tela inicial. E quando você está em um aplicativo, quando você desliza ela, toca e desliza para um dos lados, ele funciona com o botão voltar. Dentro do aplicativo, se você deslizar para a direita, você alterna entre os dois últimos aplicativos. O Moto G8 Plus também traz uma interface escura, né? Um tema escuro. Não chega a ser um modo escuro, propriamente dito. Mas ela deixa alguns elementos aqui da interface com o fundo escuro, ó. Como a barra de notificações, por exemplo. Mas notem que o menu de configurações continua aqui com o fundo branco. Ele também mantém o fundo preto aqui na gaveta de aplicativos. E temos aqui o suporte ao modo tela dividida. Também é possível você utilizar o aparelho com uma mão só. E ele tem outras funcionalidades, né? Como levar o aparelho até a orelha para você atender uma ligação automaticamente. E quanto à performance, o Moto G8 Plus traz o chipset Snapdragon 665, fabricado pela Qualcomm. Esse chip traz oito núcleos da série Cryo 260, rodando até 2 GHz. E a GPU é a Dreno 610. O Moto G8 Plus também vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento expansível através da entrada para cartão de memória. É um aparelho que vai rodar muito bem a interface, os aplicativos. Todos eles são bastante responsivos aqui no aparelho. E quanto aos jogos, você vai conseguir rodar a maioria dos games com detalhes no médio. E ainda assim com uma boa fluidez. Eu já estou mostrando alguns exemplos de gameplays para vocês poderem ver como é a qualidade do aparelho com jogos. Uma grande novidade em relação à geração passada é a sua bateria de 4.000 mAh. 1.000 mAh a mais do que o Moto G7 Plus. E com isso a gente conseguiu melhorar bastante a autonomia aqui do aparelho. Conseguindo aí mais ou menos um dia e meio com o Moto G8 Plus longe da tomada. O carregador também está mais potente nessa geração. São 18 watts contra 15 watts da geração anterior. Uma hora assistindo vídeos no YouTube com brilho em 45% gastou 8% de bateria. E uma hora de navegação nas redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Gastou 9% de bateria aqui no Moto G8 Plus. Realmente são números muito bons. Quanto às câmeras, já falei lá no vídeo de unboxing do Moto G8 Plus. E repito aqui, ele traz o melhor do Motorola One Action e também do Motorola One Vision. Oferecendo a câmera de 16 megapixels com ângulo de 117 graus. É uma câmera de ação que você inclusive opera com o aparelho nessa posição, na vertical. Então temos uma câmera de ação para você filmar em até Full HD a 60 quadros por segundo. E ele também vem com um sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.7. E que utiliza o modo quad pixel. Ele junta 4 pixels para formar um pixel maior e capturar mais luz. Traz também o modo noturno. Então temos a combinação desses dois smartphones conseguindo trazer o melhor dos dois. A câmera principal consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. Além de filmar em Full HD a 30 e 60 quadros. Aqui temos a interface do Moto G8 Plus que continua seguindo o mesmo aí de outros aparelhos. Ele traz vários recursos especiais como o modo recorte. Onde dá para você juntar duas fotos diferentes em uma única foto. Tem o modo noturno. Tem o cor em destaque onde você seleciona uma cor. Ela fica em destaque na imagem e o resto da cena fica totalmente preto e branco. Tem o timelapse, câmera lenta. Traz o modo retrato, cinemagraph. São aplicativos que quem já usou smartphones da Motorola já estão bem habituados. O destaque fica mesmo para o Night Vision que é o modo noturno do smartphone da Motorola. E também para a Action Cam, para a câmera de ação. Que você quando vai fazer a filmagem, você clica aqui no modo de gravação. E tem esse ícone embaixo do obturador. Ele está aqui já no modo câmera de ação. Onde você usa o aparelho na vertical. E se você clicar de novo no ícone, ele vai alternar para a câmera principal. Onde você opera nesse formato aqui, no formato horizontal. E quanto a qualidade das fotos e vídeos. Olha, a Motorola tem melhorado muito na questão da câmera para fotos. Eu gostei muito das imagens, das fotos realizadas com o Moto G8 Plus. Entregando bastante detalhes, cores bastante vivas. As filmagens, tanto com a câmera de ação quanto com a câmera principal, também são muito boas. Mas eu esperava uma estabilização melhor no Moto G8 Plus. Ele não traz estabilizador ótico, vem apenas com estabilizador eletrônico. Então se você estiver caminhando ou correndo, vai prejudicar um pouquinho a estabilização. Você vai ter que manter o aparelho um pouco mais firme. Fotos à noite com a câmera frontal, traz apenas um resultado ok. Já utilizando o modo Night Vision, você vai ter ótimos resultados em algumas situações. E resultados insatisfatórios em outras situações. Vai depender muito da quantidade de luz, do ambiente que você está fotografando. Às vezes o Night Vision resolve, mas em situações mais críticas, com baixíssima luz, mesmo o Night Vision não vai entregar um resultado muito bom. Já vídeos à noite deixam bastante a desejar aqui no Moto G8 Plus. Esperava que a qualidade fosse um pouquinho melhor. E aqui mostrando o Moto G8 Plus com a capinha que vem junto com ele. É muito legal a Motorola já trazer uma capinha junto com a caixa para os seus aparelhos. Ajuda bastante a proteger. Principalmente para quem compra no lançamento, já que é muito difícil encontrar a capinha para lançamentos. E quanto ao preço, esse aparelho foi lançado por R$ 1.699. Mas acredito que com o passar do tempo, esse preço deva cair para R$ 1.400, R$ 1.300. E talvez daqui uns 8 meses, 10 meses, ele fique até chegando aí na faixa dos R$ 1.100. É algo que já aconteceu com o Moto G7 Plus. Então é normal os aparelhos terem uma queda de preço um pouco depois do seu lançamento. E eu acredito que foram boas adições que a Motorola trouxe aqui para o Moto G8 Plus. Primeiro, a câmera de ação, que é um recurso que eu acho bem legal para filmar. Pena que a câmera de ação só permita tirar fotos quando você está filmando. Não dá para você utilizar a lente ultra-wide para tirar fotos naturalmente. Acho esse um ponto negativo. A câmera principal é muito boa. Está no mesmo patamar do Motorola One Vision. Então aqui, em ambientes com muita luz, você sempre vai ter ótimos resultados. E em ambientes com pouca luz, vai depender muito da situação do ambiente, do nível de iluminação. Mesmo utilizando o Night Vision, o resultado final pode variar. Pode ficar muito bom ou nem tanto. E o Snapdragon 665 é um chipset intermediário, capaz de entregar uma boa performance em jogos. Você não vai rodar tudo com detalhes no máximo. Mas para quem gosta de jogar ou para quem joga casualmente, vai gostar muito do aparelho. Já que chipsets mais poderosos encarecem bastante o valor final do aparelho. E o Moto G8 Plus está com um preço muito bom. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, desse aparelho bastante estiloso aqui, o Moto G8 Plus. E olha galera, não esqueçam, like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek. Você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus